Acesse a loja Geek Magazine e veja os melhores produtos tanto de games quanto de animes a um preço. Foda! Viu? Quando a gente tá fritando, reto aceita. Tá bom, a gente já conheceu essa música, vamos trocar agora. O que é? Acompa! Ahem! Vamos fritar! Kogmo Trash, contra Fizz, Fidel, Elise... Malzara pode ser bom, mas... ...Smarzara não é o melhor como Kallista. Vamos lá, Malzara é muito bom contra Fizz. ORA FRITAR MOLEC! Eddy Jungle, Fidasic mid. Essa animação é muito chata, meu deus. Cubis! Muito obrigado pelos top, meu mano! Beijos! Não tem o melhor lixo possível que Malzara. Ele usa o smite. First blood! Top lane. Trê de tenderlova. Preciso de cuidar com isso. Atta! Atta! Um lado. Um lado. Tem a melhor dança possível para fritar. Ele usa não tem ninguém contra um Fiddlestick mid. Aí vai ser complicado pra ele. Ele precisa de fazer o item que vai reduzir a cura. Isso. Espero que ele é esperto para fazer isso. Que isso, mano? Sai? Que isso, mano? Que isso, mano? Nada. Vou fechar agora. Ha! Coq morreu de... Tentei de colocar um minion na frente da... O cocun da... Nada é o certo. Preciso de ficar bot até meu 6. Depois possui em mid. Peguei 6 no bach... Ah, ele viu. Ultá! Ah! Ah! Acho que é fácil. Ai, ai... Foi bom, foi bom, foi bom! 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 Estou chegando. Ele está sozinho no bot. Foi bom! Boa! Ai! Não está doendo. De boa, de boa, de boa. Acho que... Meu cu piscou um pouco. Piscou um pouco. Mas de boa. Vamos fazer aqui do... 3 pink. Não sei o que. Não, não, não. Fica aí. Calma aí, menino. Qual é o FizzBot? Noi... Olha como ele vai! Olha como ele vai! Olha como ele vai! Olha como ele vai! Drogue de vento. Ah, né. Não, não. Não é ultimamente agora. Dá pra matar milhares. Oh, está triste! Uh! Ah, não. Ele morreu. Que isso? Que isso? O fidel vai chegar e eu vou dar um silencio em cima dele. Aí ele vai estar triste. Oi, beijo. Ele não fez o item pra reducer a cor. Que isso? Cuidado, ele vai ultar. Ele vai ultar. Ele vai ultar. Ele vai ultar. Vou ultar. Não tenho certeza se... Ele tinha mana pra usar o W. Oh, está triste. Oh, meu deus. Oi, 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 oi. Eu vou usar o Rappel. Eu vou usar o Rappel. ULTA, ULTA! Eu vou usar o Rappel. Boa! 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 Boa!